O último review que eu mostrei pra vocês foi do príncipe com o look de baile dele, do final do filme, e agora eu vim pra vocês com a minha Belle do look de gala, que ela é o vestido icônico dela, que eu dei até uma acostumizada nele porque ele não era como eu queria que ele fosse. Ela, como eu falei pra vocês, ela é toda acostumizada, eu peguei a boneca, se eu não me engano, do ano de 2012 e 2003, eu não lembro, o vestido dela é de uma edição que vinha com a Miss Spot e com o zip, acho que é uma edição dos parques, alguma coisa assim, e as luvas eu que fiz e adicionei alguns acessórios nela. Vamos então começar pelo cabelo, o cabelo dela é bem, bem longo, ele era liso, mas eu peguei e dei uma leve ondulada nele, ele vai até a bunda mais ou menos. Aqui em cima ele tem um coque, que é feito com as mechas laterais que estão presas, eu soltei essas duas mechas na frente pra fazer tipo uma franja, porque eu gosto, é assim e ondulei. Aqui eu coloquei esse cetim, essa fita de cetim amarela, porque ela tem um acessório no cabelo no filme, e coloquei esses brincos tipo de pérola amarelo também, porque no filme ela também tem. Adicionei cílios, postiços nela, não sei se vai dar pra ver, acho que assim dá pra ver, vou dar um zoom aqui. Adicionei cílios nela, a make dela é um rosa bem clarinho, e o batom também é um rosa, e ela tem um blush na bochecha. O vestido, ele é vestido do Tomara que Caia, daqui ele tem três bolinhas douradas, o top dele aqui ele tem um glitter. As luvas aqui são feitas de um tecido diferente, porque eu não conseguia achar alguém que fizesse de cetim nesse tom, daí eu fiz essa luva assim. É, eu pintei essa rosa aqui pra deixar na mão dela, porque rosa tem tudo a ver com o filme. O vestido, o resto do vestido ele é num cetim amarelo mais claro do que aqui, né, no tom da parte do ombro, e ele é cheio, cheio de glitter. Essa parte aqui ela já vinha franzida desse jeito, tá vendo, pra ficar igual do filme, mas aqui em cima não, então aqui em cima eu fui eu que franzi, dessa faixa aqui pra cima eu fui eu que franzi, pra ficar todo, ele inteiro franzido. E ele tem esses detalhes aqui nessa fita, nessa fita transparente amarela com as contas douradas aqui. Esse é um dos vestidos mais bonitos da Belga, eu gosto de bonecas assim, eu achei que ele ficou bem bonito e bem similar ao do filme. Ela tem articulação no cotovelo, no pulso, no ombro, no pescoço também, e as pernas são aquelas de dobrar. E ela vem com esse escarpinho amarelo do tom aqui, mais ou menos, da parte do vestido. Como eu disse, esse daqui é o vestido icônico da Bel, porque todo mundo que lembra dela, lembra dela com esse vestido, ou com o vestido azul, mas mais com esse vestido, porque ele é que marca aquela fase do baile, enquanto toca sentimentos são, né, o Beauty and the Beast na versão americana. E foi a minha primeira Bel também, porque eu adquiri ela e customizei ela, e foi a minha primeira. Eu espero que vocês tenham gostado dessa série de reviews, curtam, comentem, compartilhem, e tchau e até o próximo.